Aos poucos, o terminal rodoviário de Presidente Dutra, deputado Ariston Costa, vai tomando formas de uma estação de passageiros de grande porte, como as das grandes capitais. A nova rodoviária será concluída nos próximos dias. Os operários estão dando os últimos retoques. O secretário municipal de infraestrutura, Silvio Emílio Silva e Silva, tem acompanhado diariamente todos os detalhes e mudanças que estão sendo implementadas. Segundo ele, a parada dos ônibus intermunicipais e interestaduais para embarque e desembarque de passageiros mudou de lugar. Na antiga rodoviária, os passageiros desembarcavam ali na frente do terminal. Com a nova reforma da rodoviária, os ônibus irão estacionar aqui e as pessoas irão desembarcar com mais conforto e segurança. A capacidade é para seis ônibus estacionados. Bom para quem chega e melhor ainda para quem viaja. Em volta de todo o terminal, a prefeitura de Presidente Dutra está construindo grades de proteção e colocando piso em mármore, ponto coberto para mototaxistas, estacionamento para vans, praça arborizada com a academia ao ar livre, seis guichês de vendas de passagens, 14 pontos comerciais e dois banheiros. É uma satisfação grande conseguir terminar essa rodoviária, que a gente vem vindo dia a dia acompanhando essa obra, que era uma obra que era para ser entregue desde 2020 e não concluíram a obra. Então, a população de Presidente Dutra vem sofrendo com a falta dessa rodoviária e com o empenho do prefeito Armini da Áudio Lar, que vem buscando todas as questões burocráticas, conseguimos regularizar a obra e agora a Presidente Dutra, a população, vai receber uma rodoviária digna para a população de Presidente Dutra, que é o que ela merece. A rodoviária nova, ela conta hoje com 14 boxes, seis guichês para as companhias, como vocês já olharam, tem uma academia ao ar livre, vai ampla, uma praça, ponto de mototáxi, ponto de pavãs, estacionamento para carros, então é uma rodoviária digna que você não tem aquele perrengue para chegar e para sair, no centro da cidade, que facilita a vida de qualquer pessoa que precisa chegar ou sair de Presidente Dutra. O estacionamento atrás facilita e deixa menos perigosa, essa questão de mobilização de pessoas na área dos ônibus.